Silvano é um dos proprietários da fábrica de concreto na serra. Além de ser agredido, ficou descalço. Só o tênis valia 500 reais. O cordão de ouro, quase 10 mil. Os bandidos exigiram até a aliança. O anel falava que ia cortar meu dedo, se não entregasse. Falei, rapaz, estou tentando tirar, tentando tirar, até conseguir tirar. Eu quero cordão também, eu quero sua bruceira. Minha bruceira agarrou, não consegui e consegui entregar. Os quatro bandidos chegaram em um carro antigo, um tipo cinza escuro. Pararam do lado de fora. Funcionários disseram que um dia antes, o mesmo veículo estava rondando a empresa. Facilitou muito a ação deles, porque eles estavam uniformizados. Que uniforme era esse? Azul escuro, mas não tinha dado para olhar muito rápido o nome de empresa. Os criminosos trancaram os funcionários neste container, onde fica um dos escritórios. Tudo foi revirado. Gavê no chão, jogando tudo no chão. Nós ficamos deitados aqui, meu irmão ali, eu ali, meu irmão aqui. E falar que queria o dinheiro, queria o dinheiro, queria o dinheiro. Falei que não tinha dinheiro. Ele falou assim, toma e dá os ouros seus, os seus ouros. Falei, rapaz, toma aqui. Eu fui tirando os ouros. Me deram um porrado nas costas. Cadê os ouros? Cadê os ouros? Cadê os ouros? Entreguei tudo a ele. O gerente conta que quando os assaltantes saíram para invadir a outra sala, conseguiu ligar escondido para o 190 do CIODES. O que eu achei muito errado é que eles atenderam, fizeram falar tudo o que aconteceu, para depois transferir para a polícia. E você tem que repetir tudo novamente. Isso aí você já perde uns 10 minutos. Os bandidos fugiram com os pertences das vítimas, um prejuízo estimado de 40 mil reais. E ainda levaram as chaves de mais de 10 carros estacionados no pátio da fábrica. Nenhum veículo foi roubado. Por sorte, um funcionário que não quer se identificar, resolveu almoçar na rua e chegou após o assalto. Ele levava 17 mil reais em dinheiro para a empresa, parte do pagamento dos trabalhadores. Fato que fez os donos repensarem as estratégias da firma. A partir da manhã, vai ser já em outro local do escritório da finança.